Bom, obrigada, boa noite Andréa, Genuíno, Pedro, meu colega de outros tempos e a todos e todas presentes. Na verdade, a minha participação aqui se justifica pelo fato de que o Genuíno há um tempo atrás, né, nós somos companheiros de bancada no Manifesto Petista, uma iniciativa que começou há aproximadamente três anos, né, Genuíno, quatro anos, enfim. E desde a pandemia a gente debatia semanalmente temas durante a eleição de 2022, se constituiu num espaço de análises, né, de disputas internas, de avaliação e nesse contexto a gente, enfim, tinha muita afinidade na avaliação, inclusive dos impasses que estavam postos na Constituição e caminhos que poderiam ser tomados a partir daí e ele me convidou para escrever o pós-fácil do livro. Convidou, vocês convidaram o Luiz Felipe Miguel, né, e curiosamente nesse momento para escrever o prefácio e me convidaram para escrever o pós-fácil. E nesse momento Luiz Felipe e eu estávamos justamente tocando junto um curso sobre democracia, né, então tem uma especificidade, uma curiosidade, porque nosso texto, ele também reflete um diálogo que nós vínhamos tendo nesse outro espaço que era um, nós tínhamos organizado os cursos do golpe, acho que vocês conhecem um pouco essa história, né, o Luiz Felipe propôs um curso sobre o golpe de 2016 na UNB, tentaram proibir e isso gerou uma enorme mobilização, que inclusive foi assim que conheci a Andréia, né, a gente replicou o curso e num ato de protesto replicamos o curso em várias universidades e depois fomos a Curitiba, onde o Lula estava preso, já preso nesse contexto, para fazer um seminário do golpe. E depois disso fizemos várias interlocuções, só para contextualizar que o prefácio e o pós-fácil do livro tem um diálogo, né, com o livro e com esse contexto mais amplo. Então, eu vou basicamente, nesses cinco a dez minutos que eu tenho, dialogar por que que eu acho este livro profundamente importante para o contexto atual. Inclusive, o pós-fácil que eu escrevi se chama o significado histórico da Constituição de 88, numa tentativa de pensar a atualidade do debate sobre a Constituição, né, e sobre os passos que precisam ser tomados a partir de um, né, dos limites e potencialidades, que inclusive é um termo que o próprio Paulo Camoto usa na carta, porque é um consenso. A Constituição tem enormes potencialidades, mas ela também tem se revelado um texto limitado, e isso tem a ver com esta quadra complexa da história que a gente enfrenta. E a ideia do, a proposta do meu texto, dialogando muito com o que está colocado no livro, é pensar esses limites e possibilidades, né, a partir de duas ideias, o ponto de partida é um discurso do Florestan Fernandes, né, na sessão inaugural da Constituinte, em 11 de fevereiro de 87, né, Florestan também era um deputado nacional constituinte, junto com o Genuíno, a gente sempre troca, né, Genuíno tem muitas histórias para contar desse contexto, enfim, com o Florestan, e ele, o Florestan diz o seguinte, o que caracteriza essa situação, essa situação histórica, né, do início da Constituinte, é que a revolução democrática e a revolução nacional, sempre preterida pelas elites e pelas classes dominantes, juntamente com outras transformações capitalistas, como a revolução urbana e a reforma agrária, estão eclodindo e não podem ser contidas. A Constituição tem que responder às exigências históricas que se colocam a partir dessa realidade. E continua, pela primeira vez na história do Brasil, há a possibilidade de se colocar uma Constituição, de se elaborar uma Constituição para todas as nações que convivem dentro do mesmo espaço territorial, que era o Brasil. Pela primeira vez na nossa história, surge a oportunidade de se elaborar uma Constituição que unifique o poder nacional, que crie, entre essas nações, né, que compõem o país, vínculos realmente fortes, não só econômicos ou culturais, mas jurídicos e políticos. Daí o significado histórico específico desta Constituição. Ela poderá representar para o país um salto qualitativo que nos colocará realmente entre as nações democráticas do mundo. O Florestan fazia uma enorme aposta, à luz do que vinha acontecendo no Brasil na década de 80, de que a Constituição poderia ser realmente esse salto democrático. E esse salto democrático, à luz, e é isso que eu proponho pensar no texto, à luz de duas ideias, de duas definições que ele mobilizou muito ao longo da sua obra, que é a ideia de democracia restrita e democracia tutelada. Então, a grande... Será que é o meu ou não? O meu nunca toca. Não, inclusive o meu está aqui. Não, então, voltando, né, a ideia do Florestan de democracia restrita e democracia tutelada. Então, basicamente, toda a construção que ele fazia e que justifica por que esse texto tão esperança, tanta esperança na Constituição de 88, é que a história da República e das diferentes democracias brasileiras, ela é uma história, de um lado, de restrição da cidadania, especialmente pela exclusão do voto dos analfabetos, que a gente olha e pensa, ah, mas isso é do ponto de vista histórico e relevante. E eu tento mostrar no texto que, quando a gente fala de votos dos analfabetos, por exemplo, né, de proibição do voto dos analfabetos em 1960, nós estamos falando de quase 50% da população. E no início de 1980, nós estamos falando principalmente das mulheres negras do Nordeste. Ou seja, claro, havia a taxa de analfabetismo, ela era grande no país para os pradões atuais, né, pós-constituição de 88, inclusive. Do que ela conseguiu em torno de mínimos constitucionais para a educação, Andréia sabe dessa história muito bem. Mas quando a gente olha quem é que estava excluído da cidadania política no início da década de 80, a gente vai ver que eram principalmente as mulheres negras do Norte e Nordeste do país. Curiosamente, justamente aquele grupo que foi absolutamente decisivo para a eleição do Lula em 2022, né. É muito interessante essa constatação. Então, toda aposta que já vinha, né, com a conquista da extensão da soberania popular para toda a população efetivamente, né, em 85, se reflete na eleição dos constituintes de 88 e vai incidir sobre a constituição, sobre a constituinte de 88 de maneira muito decisiva. E a constituinte é o primeiro texto constitucional, e eu não vou reproduzir aqui, mas no texto eu faço essa análise, é o primeiro texto constitucional que estende a soberania popular para toda a população brasileira. É a primeira vez que todos os brasileiros, inclusive os analfabetos maiores de 16 anos, têm direito a voto. A gente pode hoje minimizar, mas isso foi uma enorme conquista e era à luz disso que a gente poderia dizer, bom, a gente deu um passo além da democracia restrita, né, e a constituinte tem essa potencialidade. A gente, é isso que o Valerio Sander chama de incluir todas as nações dentro de uma mesma nação. Dito isso, é, obviamente, é interessante notar, e o livro do Genuíno e da Andréia dão muitas pistas para compreender o porquê disso, que a extensão da soberania popular para toda a população não se refletiu na composição dos cargos executivos e legislativos. Ao contrário, né, o texto, o texto com, num determinado momento, eu dou os dados absolutamente chocantes, né, de que o Brasil tem menos de 20% das suas, dos deputados federais são mulheres, menos de 20%. Isso nos coloca como o segundo pior país da América Latina. É uma coisa absolutamente surpreendente, porque realmente não reflete nem o que nós avançamos, né, em termos de conquistas de direitos, né. Bom, então, isso posto, obviamente, que é preciso ir para além da Constituição para entender essa restrição que permanece, mas na Constituinte, realmente, a soberania foi ampliada. O que só aumenta a necessidade de olhar para um outro aspecto, que é o da democracia tutelada. E o livro do Genuíno... Nove minutos passados. Já, ó? Nove minutos passados. Eu já estou concluindo. O livro do Genuíno, ele justamente vai nessa direção de explicar o que é a democracia tutelada e por que ela permanece. Então, no artigo, eu faço, né, um histórico de todas as constituições, desde a primeira Constituição de 1827, como a questão das forças armadas, como, né, originalmente o imperador como poder moderador, mas depois das forças armadas, ela vai se travestindo. E o livro do Genuíno explica qual foi o... O livro do Genuíno e da André explica por quê, qual foram os acordos e quais foram os embates que resultaram na redação do artigo 142, que hoje está no epicentro da nossa crise. Então, tudo isso para dizer que a gente tem uma democracia que é menos restrita, mas até por isso a questão da tutela se torna ainda mais importante, porque é da superação desses dois pilares que a gente constrói uma democracia efetiva. E a leitura do texto Genuíno e da André, portanto, ela é, neste momento, onde a gente se debate com esses limites, absolutamente crucial. Então, é para convidar todo mundo a ler o livro. Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado.